TV Nova 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 que quer ingressar no mercado de trabalho. Muita gente, às vezes, que está em busca do primeiro emprego, mas principalmente aquelas pessoas que já tiveram experiência profissional, talvez já estejam há um tempo afastadas, buscando essa oportunidade. Fala para mim, que características essa pessoa pode evidenciar? Como se comportar em uma entrevista de emprego? Essa é uma pergunta que é muito chave. Eu falo que no mundo corporativo, no mercado de trabalho, nós somos o produto que a gente oferece para as empresas. Ou seja, a gente tem que ter um nível de conhecimento interno muito forte. E eu preciso ter clareza de quais são as minhas principais habilidades, mas também ter clareza de quais são as habilidades das empresas, das posições que eu quero ocupar. Porque quando a gente olha para essas palavras-chave, é o que vai nos diferenciar no processo seletivo. Então, analisar a empresa, analisar e estudar sobre a vaga que eu estou me candidatando, vai acelerar o processo da minha ingressão dentro do mercado de trabalho. Agora, eu queria que você falasse um pouco para a gente desse um passo a mais, na verdade, que a gente dá. A pessoa conseguiu aquela vaga, conseguiu aquela oportunidade ali naquela empresa. O comportamento dentro desse ambiente de trabalho pode ser também crucial para a pessoa conseguir uma oportunidade melhor lá na frente. Então, fala um pouco, traz essas dicas para a gente. Como se comportar e como tentar ali essa nova oportunidade para crescer dentro desse ambiente, para crescer dentro da área, para ser promovido para um outro cargo? Perfeito. Eu acredito que tanto uma demissão quanto uma promoção são conquistas, Eric. E, principalmente, quando a gente olha para a promoção, existe uma mentalidade que eu desenvolvi no início da minha trajetória profissional que fez toda a diferença, que todos os dias eu estou sendo avaliado, ou seja, eu estou em processo seletivo para alcançar a minha posição, a minha promoção dentro da organização que eu faço parte. Eu acredito que existem quatro principais passos que a gente pode seguir. Primeiro, entregar resultado, que eu chamo de performance. Eu preciso ser a solução para a minha posição hoje, para depois eu começar a me posicionar para uma próxima posição. Ao mesmo tempo, tem profissionais que sonham com uma promoção, mas eles não têm conhecimento das atividades, das responsabilidades, e eles precisam buscar essas informações. Mas uma última coisa que eu posso falar é que não adianta você trabalhar apenas. Você tem que saber se expor, compartilhar aquilo que você tem feito, valorizar o teu trabalho com a tua liderança, com os teus colegas e com a empresa como um todo. Agora, tem muita gente que pode pensar assim, não, eu tenho um potencial, eu tenho uma determinada característica e sei que eu posso desenvolver um trabalho melhor, sendo que eu não sei evidenciar isso. E aí a gente já parte para o ponto da importância de buscar uma orientação também de um profissional nesse momento. Sem sombra de dúvidas, é o que eu acabei de falar. Não adianta só você trabalhar, você precisa compartilhar o teu trabalho. Existem três níveis de exposição que nas minhas mentorias, nos eventos que eu faço, nas palestras que eu faço, eu consigo compartilhar que são, primeiro, micro exposição, que é você direto com a tua gestão. Por exemplo, qual foi a última vez que você desenvolveu um projeto, compartilhou um resultado, trouxe uma solução para a tua gestão imediata? Segundo nível é exposição com a tua equipe. E o terceiro nível é com a macro exposição além da tua equipe. Mas o primeiro passo é, pensa o que o teu chefe valoriza, entrega alguma coisa nesse sentido que ele vai te reconhecer e valorizar de maneira mais imediata. Rodrigo, falando agora sobre passos, inclusive você já citou, tem muita gente que às vezes até se sente já bem sucedido ali na sua área, mas, enfim, profissionalmente está bem, mas quer ter uma mudança ali. Talvez já está há algum tempo, quero mudar, me interessei por outro segmento. É possível fazer essa mudança? De que maneira, qual o primeiro passo que essa pessoa precisa dar, precisa já ter em mente na hora de conseguir realizar essa mudança? Primeiro, eu tenho convicção que é possível. Hoje eu faço mentoria com profissionais acima de 60 anos que estão buscando essa transição de carreira, buscando novos ares. Então, o que eu falo é que a movimentação depende muito do autoconhecimento e da autoavaliação. Então, antes de eu olhar para fora, eu preciso olhar para dentro e falar o seguinte, quais são as experiências, competências, perfil profissional que eu tenho para oferecer para o mercado ou para essa nova área que eu quero trilhar. E, ao mesmo tempo, fazer o mapeamento de empresas, de oportunidades, de posições, para que essa movimentação seja com preparação e que seja mais encurtada se você for mais estratégico ao longo dessa jornada. Rodrigo, muito obrigado por falar com a gente. E, como o Rodrigo falou, não basta trabalhar, mas mostra esse trabalho da melhor maneira possível. Muito obrigada a você. Eric e o Rodrigo também, especialista, coach, gestor de carreiras. Não vamos contar com a sorte, vamos contar com a nossa plantação todo dia. Vamos plantar, plantar, plantar para colher e buscar nosso diferencial no mercado de trabalho. Ser o diferencial, fazer o diferencial. Bom, quero chamar a sua atenção para uma revolução no setor financeiro que já está ocorrendo aqui em Recife. O Cicobi chegou com tudo na Avenida Norte, em Casa Amarela, bairro da Zona Norte do Recife. O Cicobi, você sabe, é a maior rede de atendimento financeiro do Brasil. E agora, está bem mais perto da gente. O Cicobi é uma instituição financeira cooperativa. Ou seja, ele tem tudo o que um banco tem, mas com muito mais vantagens. São milhares de pontos de atendimento espalhados por todo o Brasil. E agora, estamos mais perto de você. Estamos abrindo as portas da nossa agência na Avenida Norte, no bairro de Casa Amarela, em Recife. Cicobi, mais que uma escolha financeira. Viu aí, você precisa conhecer a nova agência na Avenida Norte, em Casa Amarela, aquele bairro que é super movimentado, e desfrutar dos serviços financeiros. É uma gama de produtos e serviços financeiros que você vai ficar de queixo caído. Que nem eu, tá? Eu faço parte do grupo de cooperados do Brasil. São mais de 7,9 milhões. Mas, então, faça você também. Tem crédito, tem consórcio, tem maquineta, maquininha de cartão, né, pessoal? Fala, tem débito, tem crédito, previdência privada, investimento, emissão de boletos e muito mais. Então, vai até uma agência, toma um cafezinho, conversa com o pessoal que você vai entender porque é muito melhor do que um banco convencional, por exemplo, tá bom? Bom, essa é a primeira dica que eu te dou. A segunda é ficar aqui conosco e conferir essa entrevista agora que vamos ter com Arnobio Rios. Ele que é presidente, né, do Conselho Administrativo do Cicobi Sertão, tá? Uma cooperativa do Cicobi. A quem eu desejo bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Juliana. Tudo bem? Tudo certinho? Tudo ótimo. Que bom estar aqui com você, né? Que bom, que ótimo. Coisa boa. Vamos agora, né, nosso papo sobre educação financeira, porque não deixa de ser, claro, a gente vai entender melhor como funciona o Cicobi, o sistema de cooperativa de crédito do Brasil, né, que tem números bastante expressivos. Daqui a pouco eu vou dizer para vocês aqui a importância do Cicobi para o nosso país. O Cicobi funciona em três esferas. Queria, inicialmente, que o senhor pudesse explicar isso para a gente, por favor. O Cicobi é um gigante, né? Como você iniciou aí falando, o Cicobi tem quase 8 milhões de cooperados. Ele funciona, nós temos uma confederação, nós temos um banco lá em Brasília, que, digamos assim, é que cria os produtos e serviços. E nós temos as centrais, né? No Brasil são 14 centrais, onde estamos em todos os estados, incluindo a federação. E as singulares, que são as cooperativas, que são essas filiadas a esse grande sistema, que é o Cicobi. Então, funciona assim. Então, cada singular, ela tem uma gestão, ela tem um conselho de administração, tem uma diretoria própria. E a central é aquela que dá assessoria a todas as singulares daquela região. Que, por sua vez, é a nossa confederação que nos dá os nortes, né, para o tamanho que é esse crescimento. Então, esse mundo todo, né, tantas agências, tanto no Brasil todo, mais de 4.600, é que faz essa diferença toda, né, por estarmos em tantos lugares, fazendo algo especial. Fazendo fomento, principalmente nas regiões menos assistidas. E esses números expressivos, com certeza, não são à toa, né? A gente tem aqui o ranking do melhores, da Forbes, tá? Foi do ano passado, melhores bancos do mundo, de 2023. O Cicobi ficou em terceiro lugar. Que resultado expressivo! É, e para a nossa satisfação, é em um segmento que é a melhor empresa para se trabalhar. Então, hoje, se você vai conversar com qualquer dos nossos funcionários ou colaboradores, você vai ver uma satisfação, uma alegria de participar do Cicobi. Porque o Cicobi tem um trabalho espetacular, principalmente na formação, no trabalho e no tratamento com esses funcionários. Os funcionários são, assim, digamos, a elite, ou o maior ativo que nós temos, os nossos funcionários. Porque o Cicobi tem uma universidade própria, treina muito bem essas pessoas. E, além do mais, qualquer cooperado que é dono do negócio, entrando numa agência do Cicobi, ele vai se sentir bem acolhido. Nós temos um atendimento muito humanizado. É uma coisa de louco, né? A gente se apaixona com tudo isso. Eu sou... A minha carreira toda a vida foi bancário. Eu vejo muito essa diferença, né? A diferença que é. E é mesmo, tá? Você chega na agência do Cicobi, se você for aí na Avenida Norte, né? Como a gente falou, que acabou de inaugurar ontem, tá? Então, você pode ir lá. O pessoal vai te receber de braços abertos. Tem sofazinho, tem café. Toda uma estrutura para que você se sinta em casa. E essa já é minha próxima pergunta, Arnob, por que é melhor ser um cooperado do Cicobi do que, por exemplo, um cliente de um banco convencional? Você já citou aí da questão do atendimento humanizado, mas quais as outras vantagens? São inúmeras vantagens, né? Porque um dono do negócio, ele participa das decisões. Nós temos uma gestão muito democrática. Então, na verdade, nós temos esse corpo de associado, de cooperados, eles são representados por alguns delegados do próprio município, daquela seccional. E ali eles tomam as decisões. A gente tá aqui, amanhã, se precisar melhorar algo aí na Casa Amarela, eles vão chegar pra nós, os delegados, e nos orientar. Olha, precisa melhorar isso aqui. Embora você crie um ambiente customizado, que parece uma residência, um lugar agradável, dá pra pessoa sentar, bater um papo, conversar. E não é apenas a pessoa ir lá fazer um negócio. Ele é dono daquilo ali. À medida que ele chega lá, ele pode até ir pra lá, apenas bater um papo com os funcionários. Porque será um prazer, porque essas pessoas são donas e representam o ciclo de todo lugar. Essa é uma das diferenças. Outra diferença é que nós temos tarifas e taxas bem atrativas, bem justas. Essas tarifas e taxas, inclusive, servem pra balizar o mercado, pra frear a concorrência, digamos assim. O Banco Central hoje fica muito feliz com as cooperativas de crédito, porque ela veio realmente pra dar a oportunidade a todos por igual a participar dos produtos e serviços. Nós temos um portfólio de produtos e serviços igual a qualquer banco. Todas as instituições financeiras. Nós temos tudo. Sim. Mas a diferença é a forma que nós ofertamos ao nosso cooperado. Nós não vendemos produtos, nós geramos experiência. Os nossos cooperados, eles se sentem muito à vontade pra conversar. E aquilo que é aderente à necessidade dele, a gente oferta como solução. O Banco Central ficar feliz, imagina os cooperados, porque a Arnob está falando aqui pra gente que a sobra, né, ela também é dividida, porque a cooperativa não visa o lucro. Então, a gente chama de sobra. A sobra é dividida entre os cooperados, é isso mesmo? Isso, é porque assim, como é que funciona? O primeiro resultado da cooperativa é a forma que você vai atender as pessoas com taxas acessíveis e tarifas. Mas no final do resultado, do exercício, vai gerar algumas sobras. E essas sobras, quando é gerada, é do próprio cooperado. Olha que beleza. Por isso que nós não chamamos de lucro, porque a instituição, ela não gera lucro pra si mesma. Ela gera resultado para os próprios cooperados, que aí, no final, em assembleia, eles decidem o que fazer com esse resultado. Dentro desse resultado, também, temos uma parte que nós jogamos num fundo, chamado FATS, que é pra gente trabalhar no social. E essas representações de cooperados, eles, dentro da cidade, eles pegam esse dinheiro, parte desse dinheiro e aplica nos projetos sociais, nas comunidades, principalmente as comunidades mais carentes. Além do Instituto Cicobi, que nós temos um grande instituto no Brasil, que faz um trabalho espetacular onde o Cicobi estiver. E o fato é que seria dos resultados que os próprios cooperados decidem onde gastar esse dinheiro na parte social. Isso é muito bom, porque é algo democrático, é algo que nós produzimos resultados, mas os donos do negócio é que decidem o que fazer com o resultado. Que maravilha. A gente está conversando aqui com a Nóbio Rios, ele que é presidente do Conselho de Administração do Cicobi. O Sertão explicando pra gente como funciona a cooperativa de crédito, que acabou de chegar, o Cicobi acabou de chegar ontem, em Casa Amarela, na Avenida Norte, naquele bairro da Zona Norte do Recife, que é uma efervescência em relação a negócios, a comércio, gente passando, andando na calçada. Eu queria saber por que a escolha da Avenida Norte. Interessante, tem uma história. Eu tenho um grande amigo aqui em Recife, Renildo Bizarria. Esse cara é um grande executivo. Tive a oportunidade de trabalhar com ele como diretor de uma grande indústria de calçados, lá no Ceará. E esse Renildo Bizarria disse, ó, Nóbio, vamos visitar Recife. Eu disse, ó, vamos passar dois dias conhecendo bem Recife. Porque ele é um entusiasta, ele gosta demais da cidade aqui, da região dele. Ele disse que é o melhor lugar do mundo e tal. Vamos lá, vou te mostrar. O senhor é da Bahia. E nós fomos percorrendo os lugares. Quando nós chegamos em Casa Amarela, eu disse, Renildo, roda novamente esse negócio aqui. Anda de novo. E o Renildo começou a andar e estava dirigindo, eu pedi a liberdade para ele ficar dirigindo e observando. E nós passamos por aquele mercado, por aquele ambiente, muita gente, pulsante. Aí nós falamos, é isso aqui. Nós ficamos vibrando porque é o nosso DNA. Nós gostamos de povo, nós gostamos de ver gente. E o SICOB é isso. Nós queremos que as pessoas conheçam o sistema cooperativista. Que as pessoas entendam o que é o cooperativismo. E em Recife, não tem outro lugar melhor do que o SICOB chegar ao SICOB Sertão, onde nós nos identificamos com as pessoas. E os feirantes, as pequenas lojas. Casa Amarela é isso. Aqueles mercados, a gente entrou ali várias vezes naquele mercado ali. Você encontra de tudo ali. De tudo. Então o SICOB está em um ambiente bom, fértil. Na verdade, aquilo ali para nós é um motivo de muita alegria e de força, ânimo, para que a gente possa gerar fomento naquele lugar. Por isso que nós estamos aqui, ali, para poder chamar as pessoas para dentro e dizer, olha, nós podemos fazer diferente. Coisa boa, gente. Continua a nossa conversa, Anóbio. Um tempinho da gente tomar uma água, que eu já tomei quase tudo aqui. O senhor não tomou nada. Eu só estou de olho aqui. A água faz bem para a saúde. É o tempo de você ir de casa tomar um golinho também. A gente faz o intervalo e volta já. Essa coisinha fofa está chegando. Em breve, aqui na TV Nova. Aguarde. Sua beleza é única e seu bem-estar também. Aqui na VM Odontologia, eu sou especialista em harmonização facial, com ênfase em reno-modelação definitiva. Eu sou o doutor Edmundo Vasconcelos, especialista em implantes. E aqui temos expertise em implantes dentais, com projetos individualizados para cada paciente. Aqui você escolhe ser sua melhor versão. Você procura um supermercado com variedade de preço baixo para fazer economia? Então você precisa conhecer o supermercado Kia Economia. São quase três décadas de história, trazendo um bom atendimento de primeira. De domingo a domingo, o Kia Economia é a opção certa para você encher o seu carrinho. Este é o melhor lugar para você fazer sua feira aqui em Recife. Supermercado Kia Economia, preço baixo todo dia. Entrega na sua casa com muita facilidade. Entrega na sua casa com muita facilidade. O Queiral Parque, o parque da família pernambucana. Nossa estrutura de lazer. Possui dez piscinas, toboágua, rampa d'água, dois restaurantes, lanchonetes e sorveterias. Três lagos de pescaria e muito mais. Acesse nosso site www.coqueiralparque.com Atendimento de segunda a domingo, das 8 às 16h30. Telefones 0813371 911 ou 98864 2263. Seja sócio com o nosso Passaporte Anual. Trabalhamos com todos os cartões de crédito. Fala torcedor, eu me chamo Monte e ao meu lado... Salvino Gomes. Lembrando pra você que todo domingo, às 21h, aqui na TV Nova, tem o que, Salvino? Prorrogação, que é o programa de entrevistas, de debates e de tudo mais sobre o futebol pernambucano. Não se esqueça, às 9h da noite, todo domingo, o Prorrogação. Prorrogação. Apoio. Self-Fit. Academia do seu jeito. Esportes da Sorte. Muito mais que bete. TV Nova. Se um dia você viesse me dizer... De tudo aquilo que floresce no prazer Fazendo tudo acontecer no amor Que é só o amor Quero você, minha estrela Na cor do brilho dos teus olhos posso ver A minha estrada iluminada até você Te levo flores do meu bem querer, os do meu ser Quero você, minha estrela E quando a gente se encontrar por fim Um sonho lindo há de surgir Raios de sol De amor E quando a gente se encontrar por fim Um sonho lindo há de surgir Raios de sol De amor De amor És o meu farol Que me guia em noite fria Que me guia em noite fria Meu raio de sol Que me aquece e me radia És o meu farol Que me guia em noite fria Meu raio de sol Que me enquece e me radia É, Dinho Queiroz, que lindo, parabéns! raios de sol, que delicadeza pura poesia, muito obrigada um deleite aqui ouvir você cantar ao vivo aqui bem do lado já viajando aqui bom, estamos conversando com o presidente do conselho de administração do SICOB Sertão Arnóbio Rios e a gente continua nesse papo aqui com ele sobre cooperativa de crédito estamos aprendendo um bocado educação financeira aqui no VEM que tem a gente sempre aprende alguma coisa, leva alguma coisa boa e diferente pra nossa vida quero falar sobre o super aplicativo de vocês, o Super EPSICOB que foi premiado um aplicativo ágil, fácil muito didático pra se utilizar, é uma ferramenta importante de vocês também, não é isso Arnóbio? esse atendimento digital o SICOB hoje tem uma preocupação muito grande com digital e com tecnologia hoje, na verdade, esse aplicativo ele sempre tem ganhado prêmios por causa da facilidade de manusear a gente tem, hoje se você for entender um pouco sobre tudo isso de tecnologia, o mundo todo as pessoas só estão fazendo 10, mais ou menos 10% das operações financeiras fisicamente, 90% no mundo mas no Brasil, 23% das pessoas ainda usa os espaços físicos pra fazer seus negócios mas o SICOB sai na frente, o SICOB está trabalhando muito forte de uma forma híbrida pra que possa atender as pessoas tanto no digital como também presencial e aí é onde é que a gente entra nesse meio pra agradar todas as pessoas, um público jovem pessoas também que estão mais buscando por causa do seu tempo digital e o nosso aplicativo é fantástico isso é maravilhoso, eu digo que é maravilhoso porque a minha mãe, por exemplo, e minha tia elas não tem a mínima ideia de como utilizar, por exemplo, um aplicativo então o SICOB tendo essa preocupação do atendimento físico que é uma coisa que eu, vou dizer a minha impressão, eu, Juliana, quando vou a um banco um banco convencional, por exemplo eu percebo que quase não tem funcionário, aquele atendimento frio você procura uma coisa e não encontra porque, de fato, os bancos estão migrando pro digital mas esquecendo do físico e aí você tem no SICOB essas duas frentes de atendimento e atendimento de excelência então, parabéns por esse trabalho nós temos pessoas preparadas pra isso, Juliana quando a pessoa entra lá, ela sempre vai ser bem servida e aí vai depender do apetite da pessoa e a gente tá ali à disposição com profissionais pra ajudar a gente investe o tempo que for necessário pra que as pessoas aprendam mas se alguém falar, não, eu quero ser atendido por você pode ter certeza que essas pessoas serão atendidas e bem atendidas E pra quem ainda não conhece esse atendimento SICOB e pra quem ainda não foi até a agência lá da Avenida Norte em Casa Amarela até porque foi ontem, né? Faz o convite, por favor Na verdade, pra mim, já o convite que a gente tem estendido e a nossa equipe, inclusive, tá andando lá na Casa Amarela convidando as pessoas, mas nós reforçamos agora esse convite foi uma coisa linda essa inauguração e gostaríamos que você fosse tomar um cafezinho conosco entendesse melhor o que é o cooperativismo o que é uma cooperativa de crédito quais são os produtos que compõem essa cooperativa e pra nós será um prazer receber qualquer pessoa Outro dia a gente tava arrumando a agência eu tive há 15 dias com o diretor lá e os meninos estavam arrumando o pessoal que faz toda aquela arrumação e chegou uma pessoa que faz chave, né? e disse, o que é que eu faço pra abrir uma conta? a Mércia, que é a nossa gerente, a líder da equipe disse assim, estamos aqui à sua disposição até agora, se eu quiser, a gente abre a sua conta eu posso abrir a conta? meu irmão, você pode tanto abrir como eu posso ir lá no seu estabelecimento e abre a sua conta nós queremos pessoas, nós queremos que você fique aqui então, nós convidamos a todo esse bairro fantástico que é a Casa Amarela está conosco, a todo Recife eu sei que tem muitas pessoas que já conhecem o sistema Cicobi tem muitas pessoas também que já tem uma conta em uma cooperativa de crédito e se tornar sócio e dono de uma cooperativa que chega ao final do ano remunera o seu capital pela Selic e ainda em abril na Assembleia distribui as sobras isso é fantástico então, venha venha pro Cicobi porque o Cicobi está esperando você de braços abertos é mais que escolha financeira minha gente então, está aí a Avenida Norte para você conhecer o convite está feito o cafezinho está quente o sofá está lá é só você sentar para conversar conhecer um pouco mais abrir tua conta e usufruir da gama de produtos e serviços financeiros completos que só o Cicobi tem para você Arnob, muito obrigada que bom que vocês estão aqui em Recife eu que agradeço a você que sua alegria que contagia e para mim esse espaço aqui é fantástico ainda tem um artista aqui do nível eu estava lembrando de uma pessoa amiga minha lá no Juazeiro do Norte Luiz Fidelis parece um pouco até o jeito de pegar na viola tem um amigo lá muito bom Fidelis Fidelis ele é Fidelis Luiz Fidelis é aquele que fazia para a composição Mastruz com Leite o esposo Daringé que está também no Cicobi a esposa coisa boa eu tenho um amigo muito, muito incomum lá, viu lá na cidade de Juazeiro você é de lá, é? eu passei 20 anos lá em Juazeiro do Norte no Ceará ah, no Ceará no Ceará no Ceará agora, você falando de Casa Amarela é o meu bairro é o seu bairro então você está convidado para estar conosco vai se embora conhecer o Cicobi é lá da Avenida Norte parece que a equipe lá está me esperando olha, já fazendo conexões aqui, Edinho de Casa Amarela já tem data marcada então para conhecer o Cicobi viu, Edinho deixa eu dar um recado importante agora sobre a nossa visão cuidado com os olhos minha gente há 5 anos ótica Lidiane Medeiros é referência no segmento tem a marca própria LM mas trabalha com todas as marcas de lentes e armações mais desejadas do mercado a ótica Lidiane Medeiros tem cartão de crédito próprio que você consegue fazer sem burocracia sem comprovação de renda com limite liberado na hora e é especialista no atendimento a casos de altas de optrias de altonismo lente de contato estagno e estrabismo e aí o atendimento de Lidy minha gente é muito bacana tá aí ela na tela pra você pra te explicar com toda paciência pra você escolher a lente armação que melhor se adapta ao teu rosto tá tá com a promoção muito bacana você compra uma lente e ganha outra somente esta semana escolhe a loja que fica mais pertinho de você aqui na região metropolitana será que é Olinda será que é Paulista você que vai decidir tá faz uma visita as meninas ou acessa as redes sociais fala no Instagram também que elas vão te atender na hora ótica Lidiane Medeiros transforme a sua visão e eleve o seu estilo Arnob licença viu pode ficar aí fique à vontade eu vou dar um dedinho de prosa aqui mais com Edinho de Casa Amarela Edinho tem agenda já pra sexta-feira pra hoje pra sábado eu vou fazer um show aí num lugar que lá é um lugar onde uma mulher que abre a sua casa o seu quintal e faz uma festa e faz um show com a temática específica a temática que eu vou fazer lá o show no dia 26 agora que é não tô em casa é um lugar bem bonitinho que tem eu sei que fica lá na Marquês de Abrantes 429 eu não sei o número direito dá uma olhadinha no Instagram dá uma olhadinha no Instagram então é eu vou fazer dia 26 com a temática de forró mais ligado ao forró como eu sou um artista eclético eu trabalho no carnaval fazendo frevos eu trabalho no São João fazendo forró e no resto do ano fazendo MPB tá bom demais e agora nesse período que eu vou fazer agora já tô me preparando pro São João eu vou fazer um show lá com a temática forró sambado é o forró com samba não tem como ficar ruim Edinho não tem não eu sou o suspeito pra falar é isso eu vou fazer com um tecladista que tocou comigo agora que eu fiz um belo show com a temática vê só como é que é eu tenho um site que se chama edinhoqueiroz.com e a gente tá atualizando ele já tá super atualizado mas a gente vai atualizar mais ainda com os projetos que eu tenho eu tenho vários projetos o projeto de frevo que é um projeto interessante que eu coloco letras em frevo de rua né é uma coisa interessante você sabe que existe três modalidades do frevo sim e um dos frevos que é o frevo instrumental que não tem letra eu coloco letra nele né que bacana se chama frevo em versos esse é um projeto o outro projeto que eu tenho é o forró sambado que é isso que eu vou fazer que é pro período do São João e o outro é MPB e também um outro projeto que eu fiz agora recentemente no Frege que foi uma coisa maravilhosa foi a segunda edição que eu fiz e foi agora dia 6 sábado passado foi lotado e tal e é o Edinho Queiroz no baile anos 70 80 e 90 eita se bom minha mãe é má eu também eu também pois é aí eu fiz foi um sucesso esse projeto tá entrando agora no meu site as páginas de cada um com release de cada um e assim a gente vai dar o nome do site edinhoqueiroz.com o cara entra e vê tudo lá edinhoqueiroz.com pra você entrar e também o Instagram dele que tá aí na tela pra você acessar ficar por dentro desse projeto de Edinho também da agenda dele tá nesse final de semana e dos próximos dias e por falar em agenda cultural a gente preparou um VT pra você poder se programar Nesta sexta-feira tem início o espetáculo A Mulher Monstro no teatro Arraial Ariano Suassuna no bairro da Boa Vista a partir das 7 horas da noite a peça é baseada em declarações lamentáveis polêmicas e verídicas das redes sociais de políticos e de figuras públicas ensinadas pelo ator José Neto Barbosa as apresentações seguem até o dia 27 deste mês em comemoração aos 8 anos em cartaz do espetáculo os ingressos custam a partir de 15 reais a venda pelo site www.simpla.com.br Ainda nesta sexta a cantora Ira Caldeira comemora os seus 25 anos de carreira com um grande show no espaço Terra Café e Bar no bairro da Boa Vista a partir das 9 horas da noite a artista recebe convidados especiais como Nadia Maia Fim de Feira Sara Leandro Biguá e Carlos Filho os ingressos custam a partir de 25 reais a venda pelo site www.simpla.com.br no sábado o cantor Yuri Sorokai realiza show gratuito no shopping Costa Dourada no Cabo de Santo Agostinho a partir das 6h30 da noite a apresentação ocorre na praça de alimentação do centro de compras dentro do projeto musical Som na Praça o repertório do artista será formado por sucessos da MPB do pop rock e do rock internacional no domingo acontece o espetáculo infantil Roblox Raybon Friends Fase 2 no teatro Boa Vista no bairro da Boa Vista a partir das 4 horas da tarde a peça conta a história de um grupo de crianças que saíram para fazer um passeio escolar em um parque de diversões e são atraídas para uma armadilha a apresentação inédita para o Recife conta com mais personagens e mais interatividade com a plateia os ingressos custam a partir de 40 reais a venda pelo site www.simpla.com.br Está aí atrações para a família inteira para você já ir se programando hoje, amanhã e domingo a nossa agenda cultural para você Agora deixa eu te perguntar como é que você se sente quando você se olha no espelho? Você está feliz? Está satisfeito com o que vê? Ou acha que pode melhorar alguma coisa? Bom Lugar Certo para você VM Odontologia Clínica Vasconcelos e Monteiro pode te ajudar a elevar tua autoestima a melhorar tua qualidade de vida A saúde e estética bucal especialidade do doutor Edmundo Vasconcelos implantes dentários para cada situação para cada pessoa Já a doutora Priscila Monteiro ela faz harmonização facial expert em rinomodelação definitiva para quem quer ajeitar o nariz corrigir alguma coisa que você não goste aí estrutura confortável para receber você do jeitinho que você merece localização maravilhosa no Pinas no sul do Recife área de fácil acesso aqui na região metropolitana empresarial ITC ITC, tá? Então aponta a câmera do teu celular para o QR Code que está na tela você vai direto para o WhatsApp já marca uma avaliação sem compromisso vai até lá conhece doutor Edmundo Vasconcelos Priscila Monteiro você vai se sentir muito bem já faz tua avaliação todo o orçamento para fazer a tua harmonização facial se é assim você desejar a gente fala de beleza fala de autoestima fala de saúde qualidade de vida é tudo junto para que você possa viver melhor clínica Vasconcelos e Monteiro sua beleza o seu bem estar estamos ao longo do programa nos deleitando com a música de Edinho Queiroz esse cantor compositor músico completo aí que já explicou para a gente que permeia no São João no forró enfim é um ano todo mistura mergulhando na música Edinho que bom música que faz a gente esquecer um pouco dos problemas eu acho que dá mais cor a nossa vida não dá não música é uma terapia eu acho ela purifica a alma se não fosse a música para mim eu acho que já tinha morrido é ainda bem eu amo a música também ela está muito presente no meu dia a dia então bora purificar nossa alma agora no final do programa agradecendo a você que ficou conosco até agora cheiro no coração a gente volta amanhã às oito e meia amanhã não é sábado a gente volta segunda-feira às oito e meia é um prazer grande estar aqui com você obrigada querida e com seu público vamos lá simbora cabaça cabeça de coco fé cega assantado milagre pro ignorante viva a divina comédia de Dante cabaça cabeça de coco fé cega assantado milagre pro ignorante viva os verdes raros vem que tem apoio ótica Lidiane Medeiros transforme sua visão eleve seu estilo ultramédio Recife nossa especialidade é cuidar bem de você supermercado que economia há vinte e oito anos fazendo você economizar de verdade clínica odontológica Vasconcelos e Monteiro cuidando da sua beleza do seu bem-estar agência Cicobi na Avenida Norte abre a sua conta caderneta verbetta eleve sua fa eleve seu br Kombi customer não humana